Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, esteja tudo bem com cada um de vocês Pessoal, eu estou indo aqui embaixo, gente, vou dar uma voltinha aqui Estou me sentindo muito só hoje Estou me sentindo muito sozinha, gente Eu já cuidei, já lavei roupa, já arrumei a casa, né? Aí, já bolei, 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 eu digo vou num canto, vou no outro Ai, eu estou sem paciência hoje, gente Então, eu digo, eu vou andar aí para baixo, vou olhar lá o açude Que é a máquina que está fazendo o paredão do açude Aí, desde a semana passada, o que ele faz, né? Aí, eu não vi como tinha ficado Que eles fizeram o açude, né? Mas não fizeram o paredão Aí, semana passada, eles começaram a fazer Aí, eu ainda não fui olhar Aí, hoje está nublado, ó, tá bom da pessoa andar Eu digo, eu vou olhar lá o açude Vou andar aí para baixo, dentro das grotas, das brenhas Vou me embrenhar aqui para baixo Esticar as pernas um pouquinho Aí, resolvi mostrar para vocês, tá certo, pessoal? Bora lá, eu vou levar vocês comigo Nessa aventura, nesse passeio para o dentro do mato Vamos lá Ó, pessoal, minhas galinhas estão Catando o grama Ó, gente, não é bonito o meu galo? Eu acho lindo esse galo, gente É um galo grande, bonito, né? Tem essas franguinhas, pessoal, ali, ó Daqui uns dias, elas já estão pondo, né? Elas não estão pondo ainda não, porque elas estão pequenas Aí, elas gostam de catar essas graminhas assim, ó Pense, logo que choveu Aí, está saindo esses roinhos de De mato, de capim Aí, elas gostam muito, ó Essas aqui já é as galinhas de pôr Já são as galinhas mais velhas, ó Tá vendo? Não sei cadê as outras Ó, gente A tuia de guiné ali Outra tuia de guiné ali, ó Lá na frente e embaixo Aquele pé de pau Olha as outras aqui, ó Onde elas estão E tem o restante que fica lá para trás Debaixo do pé de manga Lá na casa velha Está aqui, ó As velhas estão comendo Ó, gente A roupa que eu lavei Está tudo estendida já Aí, agora Eu vou descer lá embaixo, gente Andar um pouquinho, né? Oxe, a galinha está Emunhecando Está fraca das pés, né? Ah, ela está mancando O que terá sido? Ela está mancando, ó Eu só posso olhar Quando ela for para o Para o puleiro De noite Quando ela subir no puleiro Eu pego ela Para eu olhar O que tem debaixo do pé dela Ó A branquinha já me viu, ó Bora, branquinha Passear? Bora, mãe Passear, vamos? Vamos Vamos passear Chega Eu vou descer, gente Está aqui para baixo Agora como é que eu vou andar Pulando em cima de eu, hein? Ih, gente Vamos deitar daqui os guinéis Eita, meu Deus Ó, eu vou descendo aqui A branquinha vem mais eu Não, gente Estou com uma moleza Misericórdia Abrindo a boca Agora eu vou andar Eu quero ver eu não espertar É não, gente É cansada, né? A correria do dia Dia é grande Aí estou um pouco cansada Mas vou andar Andar para Ver se esperta O negócio está grave, hein? A moleza no coipo Olha o passarinho bonitinho Que voa dali Olha, gente Está ali, ó Ela estava aqui Ó Ela estava aqui Esse passarinhozinho Cadê? Olha o avô ligeiro, viu? Acabando nem ver Eita, as vacas estão lá Em cima Tomara que ela não desça Eu tenho medo, gente Porque a vez tem vaca de bezerro novo Ali a cadavinha tinha se lida, ó A vez tem vaca de bezerro novo Ela tem o medo Vai para o assunto, pessoal Vai por aqui, ó Por esse caminho Ao desviei Vou por esse Porque lá por baixo Arrudei e vai, sabe? Mas se for ruim a estrada Tiver ruim Eu não vou, não Eu vou Vou atinuar por aqui E desço Bom, gente Por aqui, pessoal Só tem mato mesmo Olha Só é mato, gente Eu não disse que eu ia me embrenhar Dentro dos matos Olha Antes de você dizer Rosana O que é se embrenhar? Pessoal É a gente andando Dentro dos matos Assim, né? De jogar dentro dos matos E andar Nos matos Assim Aí eu digo se embrenhar Eita, meu Deus Olha as araras Tem pouca arara para lá Cantando Eita Olha, gente Um tanto de arara Olha, gente Aqui é a plantação de batata, ó É de ninho Essas batatas Bem pertinho Bem pertinho aqui Da minha casa Como está bonita, né? Ali é a casa do Patrício Ó Bem pertinho daqui Ó, gente Como está Está bonita As batatas Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ui Cadê os meus guinecos Que está ali com as batatas? Ah, não Acho que é o de Juliane Que está ali O meu não vem para cá Eu acho Ó, vou descendo aqui Espia só, pessoal A zoada das araras Era naquele pé de pau Aqui, ó Nesse, aqui de frente Aqui elas estão Está vendo? Ó Ó, gente Está aqui a paisagem Como está Bem nublado Bem bonito, né? Branquinha Mas cheleca Então Estou mais ligeiro Do que eu Ó, já está aqui As batatas Ovaliquei Mancoivara Para botar roça Ali em cima Vou mostrar para vocês Gente O pé de mandacaru Ó, gente Pessoal, aqui O pé de mandacaru Está vendo, gente? E a raiz Dele, ó Já está bem velho O tronco Os espinhos Será que esses espinhos Véi? É, olha Furou muito não Agora esse novo Ó, gente Aí isso aqui No pé velho Até, ó Agora isso aqui Ele fura, viu? Espinha com força Ó Mandacaru Aqui na pontinha Eles botam uma florzinha Gente, a coisa mais linda Do frutozinho Vermelho Ou é rosa É uma coisa assim Mas em casa Tem uns frutos Que já deu Tirou Ele acha bonito Mas, gente do céu Vocês não acreditam O que foi que aconteceu Na minha caminhada No mesmo dedo Gente, olha Vou mostrar aqui A vocês Ó, gente A situação Pessoal Do meu dedo A unha Não arreparem Minhas unhas Não, gente Que é feia mesmo Eu só vivo Da roça Nos terreiros Nos matos Os músculos Já estão em cima Meu Deus do céu Que sufoco Olha, gente O que aconteceu No mesmo dedo A pele Estava fininha Né Ó Aí meti ali Na pele De novo Tome Qual que eu ganhei Só assim Eu despertei Agora não desperte Não Com uma topada Dessa Ai Chega do E lá Mamãe já passou Agora vamos embora Andar Agora é que eu ando mesmo É Mandei Levantou a topada Tome Quem ficou em casa Ai Meu Deus do céu Ó Vida boa Aperreada Olha, gente Que paisagem bonita Mostrando pra vocês Aquilo é Neto Que vem ali em cima Esse é Gente Tá saindo muito sangue Poxa Olha Tá saindo sangue mesmo Chega Braquinha Pra onde tu vai Chega Ó A gente tá aqui Rapaz Já aqui Deixa eu mostrar pra vocês Né Eu já mostrei Por aqui Mas vocês Novos, né Tô chegando agora No canal Ainda não viram Ó Vamos ver por aqui Vai, Neto Pobre sarrai Parfírito Quando levanta a topada Vai O resultado No mangue Não é não Topada Poxa, Neto Olha Naquele mesmo dedo Naquele dedo Não viu, não foi? É rimoso, né Neto Qualquer coisa não Enframa muito, né Poxa, Neto Olha, eu vim ali Aí tem uma pedra Eu não vi Olhando pra cima Samba caitá, né Eu vou ver se eu acho lá Que eu vou lá Tem, né Ó, Neto A pele tá muito fina Aí qualquer coisa Que bate em cima, né Tu vem dar seca? Sim Tu já ajeitou a seca? Ah, sim Eu digo Eu vou sair andando Que eu vou olhar o assunto Ajeitando o paredão Vai sair aqui por baixo Vim só arrancar a cabeça do dedo Eu só vi É só a risada da Cláudia Que aí Olha o lindo, viu? Ó, Neto Olha o catarpado, Neto É assim Eu mesmo me machuco Fico rindo, né, Neto? Ai, tu escutaste Minhas gaitadas Foi? Meu Deus do céu Eu saí morrendo de rir Deu mesmo É pra não chorar E tem que rir Agora foi dor, Neto Só não chorei Porque eu tinha um somalho Nas batatas Foi É, Ami? Dói demais Eita, meu Deus do céu É tu? E é, Neto? Ah, Mariana Não tem ninguém saindo de mais não, Neto É E é? E é, mas aqui não tem ninguém saindo de mais não Todo mundo tem um problema, né? Eu tô na roça pra andar com a caimbra Eu tenho que me ajoelhar É mesmo? É, caimbra, né? É É fraca nas pernas Fraqueza nas pernas É Eita, Neto Olha o pé de joar que eu brincava Só assim E agora eu passar ali Como que eu mais passei, hein? Você vai se tirar ali de baixo Foi Tem? Tem Ih, é É, então eu vou mostrar aqui o pessoal, gente O pé de joar Que nós brincava Ó, pessoal Isso aqui é um pé de joar Esse pé de joar, gente Eu brincava aqui, ó Mas as meninas Filha de Neto Esse que vem mais eu aqui Aí eu descia pra cá E Nós passava o dia inteiro aqui Brincando esse pé de joar Só que ele era bem grandão Mas cortaram Isso aqui foi porque ele brotou de novo Não foi, Neto? Foi Né? É, porque ele era grandão Ele era grandão Mas era aqui que nós brincavamos Amarvamos rede Pras bonecas Pegávamos latra veia Era um monte de latra veia Pra brincar Era sabugo Pra enfiar nos braços das bonecas Porque as bonecas não tinham braço, não Era o sabugo Eita, tempo bom Tempo bom é um desses Ó, gente O açudo ali É no barril É o paredão desse açudo Ó, que a máquina tá fazendo Isso aqui dá pra Escutar a zoada Ó, gente Esse de bananeira ali, ó Bem pra cima do açudo Tá vendo, pessoal? Deixa eu diminuir aqui Senão fica Eu dei muito zoom Fica ruim de ver Ó Né? Eu acho bonito, gente Tá aqui essa paisagem É tudo verdinho, né? Eu agora vou ali Na casa de neto Vou começar a ter que ir mais de dava Pra poder ir embora Ó, gente A casa da minha tia Cileda É tudo pertinho Tá vendo? Aqui, ó Minha casa é perto daqui Bem ali Eita, gente Agora O dedo tá queimando Que nem fogo Tá remédio Tá reforçando Chegar na casa Tem reforçando Aí eu vou lavar com sabão E vou botar Um pouquinho de álcool Pra botar a reforcina Pessoal Já comecei um pouquinho Ali mais de dava Aí eu vou me embora Porque eu ia lá no açude, gente Mostrar pra vocês Como tá ficando lá o paredão Mas tem muita gente Tem muita gente, gente, lá Aí Eu tive vergonha de ir Né? Eu não vou, não Tem bastante lá, olhando Aí Eu não quis ir, não Depois Deixa eu terminar lá o serviço Aí Eu vou lá E mostro pra vocês Como ficou Aí eu vou pra casa Vou cuidar do café Vou fazer o fogo de len, né? Olha se ficou alguma Brasa de medir Se não ficou Aí eu acendo de novo Aí eu vou fazer o fogo de len Vou Botar um remédio nesse dedo Eu botei samba caitá lá Aí agora Quando chegar lá Vou pra tirar o samba caitá E Aí parou, gente O sangue Depois que eu botei o samba caitá Aí eu vou botar Vou lavar E vou botar Reposina Que é bom, né? Faz inflamar Cansei, pessoal É uma subidinha boa Ó, gente Tá aqui Aqui é um curral Aqui Aqui atrás Deixa eu mostrar pra vocês É um cercado bem grande, ó Ó, gente Pede o vaco Brincava ali, ó É aquele ali Aí agora Aí a casa de neto Fica ali, ó Vou mostrar Aqui quem mora É a filha dele Aí aqui é o currar Virar devagarzinho Senão o senhor fica bêbado Ali é a casa da minha tia Cileda, ó E agora eu vou pra casa Vem embora Cuidar Né, gente? Tá de tardezinha É quatro e meia Vou soltar quase Tá quase se pondo As galinhas Pintininhas Tinha esse ledontão Tem essa escala ali, ó Eles gostam, viu? Do verdinho Ai, gente Cansei Ó, vou passando aqui, ó De frente A casa da minha tia Cileda Ela tá em casa, não Por isso que eu não vou parar aqui Ela tá na casa da minha avó Tô vendo ela daqui Sentada no banco Ela tá lá na casa da minha avó Pronto, gente Ó lá Vou mostrar aqui pra vocês Ela na frente A casa da minha avó Ai Não sei por que a gente Andando Cansou tanto Misericórdia Tô chegando, gente Perto de casa Ó, gente Eu venho nesse caminho E naquela hora que eu fui Eu fui por esse Aí fui por esse Desci lá por baixo Não foi caminhada boa, gente? Foi boa demais Aí desci Por esse Arrodiei lá embaixo Ontem passei lá no pé de joal Que eu virei ali Pra mostrar pra vocês Fui na casa de neto E agora eu vou subindo pra casa Pra cuidar Agora é bom, gente Passear, sim Visse? Pense É bom demais, menino Olha Me orei Boa, só assim Eu espertei Ai, meu Deus do céu Rezinha Ai, cheguei Agora eu vou tirar os panos Dos aramos Branquinhos Vem assim, bora me deixar Vamos lá Vou tirar os panos, gente Do aramo agora Aí cheguei em casa Esse foi mais um vídeo Andando aqui com vocês Isso é a branquinha, pessoal Aqui, ó Firme Esse foi mais um vídeo, gente Passando aqui com vocês Espero que tenham gostado Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser O Senhor Jesus Cristo permitir Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau